Prefeitura de Caruaru leva a Caravana da Saúde e Cidadania para o bairro das Rendeiras. Caruara Notícias, o seu noticiário com credibilidade e compromisso. Diversos serviços municipais foram disponibilizados para a população local no sábado 2 de dezembro, a terceira Caravana da Saúde e Cidadania. Desta vez, a ação foi na Praça do bairro das Rendeiras, em frente à matriz de Nossa Senhora Aparecida, que fica na Avenida Major João Coelho, das 8h às 12h. O projeto realizado de modo intersetorial, gerenciado pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, conta com o apoio das demais secretarias da Prefeitura para chegar mais perto da população com a oferta de diversos serviços municipais. Foram disponibilizados diversos serviços de saúde e cidadania, como atendimento odontológico, ultrassonografias, pacientes previamente agendados, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatícias, vacinação humana, vacinação antirrábica animal, práticas integrativas de ventosaterapia e auriculoterapia, atendimentos do Cade Único, Bolsa Família e do Sistema de Benefícios, CIBEC, agendamento para emissão de RG e da carteira do idoso, orientação para tarifa social, adoção, castração e consultas para cães e gatos, balcão de acolhimento à mulher, serviços psicossociais e jurídicos, informações sobre os programas Profissionaliza Mais Mulher e Pró-Emprego, esmaltação e massagem com as alunas do Profissionaliza Mais Mulher, orientações da URB para regularização de imóveis, entre muitas outras, unidade móvel do PROCON com serviços de regularização financeira, orientação e registros de reclamações para os moradores. Será uma forma de levar para mais perto dos moradores do bairro das Rendeiras e toda aquela região, a ampliação desses serviços que a Prefeitura já oferece. É uma oportunidade de deixar a saúde em dia, assim como também ter acesso aos serviços de cidadania como um todo, que serão oferecidos, enfatizou o secretário de Saúde de Caruaru, Jorge Veloso. Outras informações em nosso site www.tvcaruara.com.br. TV Caruara, a sua fonte de informação.